Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conferência do valor da APA, desta feita dedicada ao tema do capital humano na saúde. Sejam também bem-vindos a esta sessão online, que vai abordar a temática do bem-estar do trabalho e dos ambientes de trabalho saudáveis, e que será apresentada pela professora doutora Tânia Gaspar. Em nome da APA, deixo o meu sincero agradecimento à professora Tânia pela sua colaboração, pela sua disponibilidade em partilhar connosco o seu conhecimento e os resultados da investigação que tem vindo a conduzir nesta área. Apresentava a professora Tânia, a professora Tânia é licenciada em Psicologia Clínica, além do mais tem um currículo vastíssimo, portanto eu peço imensa desculpa se não traduzir todos os pontos que deveria traduzir, mas penso ter tirado os mais importantes. É licenciada em Psicologia Clínica, mestre em Saúde Pública, agregada e doutorada em Psicologia e doutorada em Gestão também. É atualmente professora associada na Universidade de Lusófona, é coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, que colabora com diversas organizações internacionais, a OMS, a OCDE, no âmbito de investigação em saúde, em particular nesta área do bem-estar no laboral, do bem-estar nos locais de trabalho. Além de tudo isso, mantém ainda a atividade clínica na área da Psicologia, como psicóloga. A sessão vai incidir sobre a relação de um conjunto de dimensões, como a saúde mental, como os riscos psicossociais, obviamente no trabalho, como a qualidade de vida, a cultura organizacional e a forma como estas dimensões interagem entre si influenciam o bem-estar no trabalho e os resultados das próprias organizações. É uma apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis e que a APA tem muita honra em ser sócio-fundador. Trata-se da adaptação, da validação e da aplicação do instrumento de avaliação dos ecossistemas de trabalho saudáveis e que é baseada em dois modelos conceptuais teóricos já existentes e já bastante sólidos. Hoje serão apresentados resultados específicos da área da dimensão ou da área da saúde. Juro que são resultados muito interessantes, mas deixo isso ao vosso critério. Em algumas áreas serão bastante preocupantes ou serão preocupantes também e que merecem a melhor atenção, tanto nós que trabalhamos na área da saúde, como da sociedade como um todo. E, sem mais, passava a palavra à professora Tânia Gasparto e pedia só à audiência que se tivesse alguma questão a fosse colocando no chat, pois no final teremos aqui um tempinho para fazer uma discussão. Tânia, passava-lhe então a palavra. Muito obrigado. Então, muito bom dia. Agradeço imenso a apresentação. Cumprimento desde já o doutor Bruno Moita. É um gosto estar aqui consigo nesta sessão. E também agradeço o convite à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que é um gosto estar aqui nesta conferência. Felicitar esta iniciativa que é tão robusta e que mantém sempre a continuidade. Portanto, felicitar à APAP por mais este evento. E, efetivamente, vou-vos falar destes resultados do laboratório e das reflexões que nós temos tido e agora também os passos que temos dado na área da intervenção. É importante fazer a investigação, mas também termos, de alguma maneira, um impacto depois nas organizações. Vou passar aqui a partilhar a minha comunicação. Vamos falar sobre o bem-estar no trabalho e os ambientes de trabalho saudáveis. Não podemos falar de bem-estar sem falar de saúde mental. Portanto, este conceito, para nós psicólogos, tem sido muito importante que, desde a pandemia, tem ganho o seu verdadeiro significado. Porque, muitas vezes, quando falávamos de saúde mental, pensávamos em doença mental. E agora, sim, já percebemos que saúde mental é mais do que a ausência de doença, mas, sim, nós termos o nosso capital desenvolvido e termos saúde em termos biopsicossociais e ambientais. E que é fundamental para o nosso equilíbrio e para todas as áreas da nossa vida. Também tem havido uma preocupação crescente nas políticas e nos programas nesta área da saúde mental e afeta e tem uma expressão, ou seja, dificuldades a nível da saúde mental afetam a população do modo geral, especialmente as populações mais suscetíveis, nomeadamente as crianças, os jovens, os idosos, as mulheres, mas também determinados grupos profissionais. Para relembrar o que é que estamos a falar quando falamos de saúde mental, a OMS organiza a saúde mental em quatro grandes áreas. E, portanto, nós podemos avaliar até que ponto é que estamos bem nestes componentes. Por um lado, a nossa capacidade de nos conectar, de nos relacionar com os outros, termos relações saudáveis, empáticas e desenvolvermos-nos nessas relações positivas. Por outro lado, conseguirmos funcionar no dia-a-dia, nas nossas tarefas estudar, trabalhar, relacionarmos, termos o nosso funcionamento diário. Por outro lado, lidarmos com os acontecimentos de vida, seja acontecimentos desenvolvimentais naturais, portanto, como as etapas da vida, as fases, os desafios nos vários momentos de mudança, por exemplo, para a escola, para a universidade, para o mercado de trabalho, para a reforma, para a parentalidade, portanto, para uma série de etapas de desenvolvimento e nós irmos conseguindo reorganizar as nossas competências e lidar com essas situações novas de forma eficaz. Ou então, também, acontecimentos de vida mais difíceis, não é? Como, por exemplo, a pandemia, a guerra, a recessão económica, portanto, conseguirmos adaptar. E, por outro lado, prosperar, portanto, aqui, otimizar o nosso capital de desenvolvimento, conseguirmos contribuir para nós próprios e, por outro lado, também contribuirmos para o coletivo, portanto, termos aqui um papel também comunitário. E, portanto, nós, para termos uma saúde mental positiva, devemos estar bem, obviamente que é difícil estar 100% em todas estas áreas, mas estar o melhor possível nestas várias componentes. Durante a pandemia, nós desenvolvemos vários estudos no âmbito de compreender até que ponto é que a pandemia, e depois o tempo que veio depois da pandemia, afetou a saúde global das pessoas e, nomeadamente, a nível laboral. Portanto, foram desenvolvidos vários estudos da equipa de investigação de várias universidades, em que conseguimos identificar quais eram os fatores de risco para o trabalho e quais é que teriam sido as melhores formas de nos adaptarmos, e também utilizámos no laboratório dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, fizemos a monitorização de várias empresas, nomeadamente antes e depois da pandemia. Um dos resultados que temos é, conseguimos identificar, por um lado, quem é que são as pessoas que estão em maior risco durante este período pandémico, quais foram as áreas dos riscos psicossociais do trabalho que foram mais afetadas, e também relacionar a questão do trabalho com a saúde da pessoa, com a saúde na sua perspectiva mais global. Portanto, verificámos que aquelas pessoas que estavam em maior risco foram as mulheres, os mais novos, aqueles que tinham menor escolaridade, os personagens que tinham doença crónica e os personagens de saúde. E, portanto, aqui é já um ponto importante para nós. Por outro lado, a nível da saúde global, verificámos que, a nível da saúde física e psicológica, houve agravamento a nível da insónia, da depressão, da ansiedade, do burnout, dojo de cabeça e fadiga. E, por outro lado, os riscos psicossociais que contribuíram mais para estas dificuldades foram o stress, as interrupções, o multitasking, conflitos no trabalho, o excesso de responsabilidades, o assédio e a exigência psicológica e física. E, portanto, verificámos que esta situação foi trazer, enfim, um agravamento em algumas áreas a nível laboral e a nível da saúde física. Por outro lado, o laboratório, e como o doutor Bruno Moita apresentou há pouco, nós baseamos o nosso trabalho no modelo ecológico e no modelo da OMS, do Health Workplaces, e este modelo ecológico tem em conta que existem vários sistemas que influenciam, neste caso, a saúde dos trabalhadores e que é importante perceber que todos eles se interligam e se influenciam mutuamente. E, numa perspectiva organizacional, nós temos em conta que a organização e a cultura da organização vai influenciar os resultados, seja os resultados de satisfação, saúde, por exemplo, satisfação dos doentes e até questões económico-financeiras, mas existem uma série de processos no meio que têm a ver com os riscos psicossociais do trabalho, com o envolvimento do profissional na gestão do seu desempenho, etc., que também vão mediar, digamos assim, este efeito. E, portanto, verificamos que existe uma relação direta entre a cultura organizacional dos resultados, mas, por outro lado, há aqui uma série de fatores que poderão ajudar e poderão ajudar a gerir melhor esse trabalho. E, portanto, fomos avaliar este modelo no momento pré-pandemia e pós-pandemia em organizações de saúde. Portanto, foram utilizados três hospitais e avaliámos no momento pré-pandemia, porque estávamos a desenvolver este estudo, em novembro de 2019, e avaliámos agora em novembro de 2021. E verificámos que, efetivamente, todas as dimensões foram agravadas com a pandemia, o que já estávamos à espera, mas é boa a investigação também, de alguma maneira, corroborar aquilo que nós avaliamos no dia-a-dia. E verificámos também que a única dimensão que não teve diferenças estatisticamente significativas foi o envolvimento do profissional, nomeadamente em relação à autonomia. E nós percebemos isso. Com a pandemia, os personagens ficaram realmente com muito mais autonomia para desenvolver o seu trabalho, por uma questão de urgência, e isso foi sentido, de alguma maneira, como algo positivo. Podíamos aprender com este aspecto, agora também, neste período atual. Por outro lado, também, outro trabalho que desenvolvemos, alocando, efetivamente, o modelo ecológico, à explicação de como é que as pessoas se adaptaram à pandemia. Então, nós verificamos que as questões laborais são um dos aspectos, mas também existem outras questões relacionadas com o estilo de vida, com a experiência de lockdown, com as características sociodemográficas, que também influenciam a nossa adaptação. Portanto, quando nós vamos trabalhar o bem-estar nas organizações e dos profissionais, temos de ter em conta que não é só o profissional no seu contexto laboral, mas que existem outras variáveis da sua vida e da sua relação com a comunidade, que também estão a produzir efeito na sua capacidade de adaptação e na sua saúde. Portanto, os rios psicosociais do trabalho é algo fundamental a ter em conta, e que cada vez mais tem na área da saúde e segurança no trabalho, e que pode prevenir realmente uma série de problemas de saúde física, psicológica e social, nomeadamente depois o absentismo, o turnover e problemas a nível da produtividade, etc., que são muito relevantes para as organizações. O Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, portanto, foi, digamos, constituído na sequência de um grupo de pessoas que se juntou, e foi exatamente durante um dos confinamentos da Covid que tivemos a desenvolver um trabalho de construção do instrumento ITS, e portanto foram várias organizações, vários investigadores, que todos eles em co-trabalho, ou seja, foi um instrumento que foi co-construído por vários investigadores, associações, nomeadamente a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, as ordens profissionais, portanto, reunimos um grupo de organizações e personalidades que em conjunto foram desenvolver este instrumento, e depois acabámos por criar este laboratório para integrar e dar continuidade a estas atividades. E, portanto, foi construído um instrumento e validado, este é o grupo CORE, portanto, são uma série de investigadores das várias áreas, de Economia, Psicologia, Medicina, Sociologia, portanto, de vários grupos de investigação e de universidades diferentes. Temos um conjunto de International Advisors, da OMS, da OCDE, que acompanharam este processo e que agora estão, digamos, a ajudar a desenvolver e a dar o componente internacional do laboratório. Temos, então, várias organizações, nomeadamente a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, ordens profissionais e também sociedades na área da saúde e também o CICAD, a DGS, etc. O nosso objetivo é, então, a investigação e desenvolvimento, que temos estado a realizar, fazer ações de sensibilização e de comunicação, nomeadamente este evento e outros workshops e encontros que promovemos para comunicar e refletir estas questões com os vários grupos profissionais. Uma intervenção, neste momento já desenvolvemos programas de intervenção junto das organizações ou das comunidades para promover os ambientes de trabalho saudáveis nesta perspectiva global e também a internacionalização, quer a nível da publicação de artigos científicos, uma vez que muitos de nós somos académicos, mas também no sentido de traduzir e aferir este instrumento para outros países, para depois, mais tarde, podermos fazer a comparação dos dados portugueses com os dados dos outros países. Portanto, neste momento estamos a traduzir para espanhol, inglês, francês e italiano. Portanto, em breve poderemos ter novos resultados. No dia 16 vamos, então, ter uma, o primeiro, vai fazer um ano, o Laboratório dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, e vamos fazer a apresentação dos resultados deste trabalho e também o lançamento do Manual de Boas Práticas. Estão desde já convidados. E hoje, então, venho apresentar já, enfim, fazer aqui uma revelação antecipada dos dados da área da saúde. Portanto, especificamente, durante este ano fizemos o estudo em várias organizações de saúde, hospitais, hospitalares. Vamos dar, então, continuidade aos centros de saúde agora este ano, mas neste primeiro ano só fizemos junto de hospitais, vários hospitais em Portugal, e vamos partilhar, então, os resultados organizados pelas dimensões do modelo dos Healthy Workplaces. Portanto, este modelo tem duas grandes áreas. Tem uma área central, que tem a ver com a questão organizacional e da cultura organizacional, que é a ética e valores, o compromisso da liderança e o envolvimento do profissional, e, por outro lado, na sua relação com os vários ambientes. Ambientes, o ambiente psicossocial do trabalho, o ambiente físico, o ambiente externo com a comunidade e os recursos para a saúde. Portanto, vamos agora, não vamos aprofundar muito, mas vamos só aqui salientar algumas questões que possam ser mais relevantes. Portanto, o instrumento tem estas dimensões e cada dimensão tem alguns itens que vão aprofundar o conhecimento sobre a mesma. E, por exemplo, verificamos que, no âmbito da ética e valores, os nossos profissionais concordam, aquilo que eles concordam menos é realmente que a organização se foca no bem-estar dos trabalhadores e que tem políticas e estratégias para promover. Esta questão é muito interessante porque, quando estivemos a construir o instrumento, a nossa pergunta era, primeiro, a organização foca-se no bem-estar dos trabalhadores? E depois os nossos consultores disseram, não, não, mas é melhor também acrescentar que existem políticas estratégicas, porque às vezes as organizações podem dizer, teoricamente, que se preocupam, não é? Mas depois não têm medidas concretas para. E, portanto, foi realmente interessante acrescentar esta componente porque faz a diferença entre depois haver também uma preocupação prática com esta questão. Por outro lado, uma questão também muito importante é valorizar o desenvolvimento pessoal baseado na confiança, abertura e participação. Cada vez mais é fundamental ter a participação do profissional, ou seja, o profissional ser ouvido e dar uma maneira de se ter em conta aquilo que ele refere. Uma das atividades do laboratório, quando está agora a intervir nas organizações, é fazer métodos, utilizar métodos qualitativos através de grupos focais com vários grupos profissionais no sentido de os ouvir. E muitas vezes eles dizem-nos, olha, nunca ninguém nos chama só para nos ouvir. Eu acho que esta frase é muito reveladora de que nós temos que realmente parar e ouvir as pessoas que estão no dia-a-dia, no terreno, a sentir as dificuldades e ouvir delas. Claro que depois nós não podemos sempre responder a tudo, não podemos sempre satisfazer as necessidades de toda a gente, mas só o passo de ouvir e depois devolver uma reflexão verdadeira sobre essa opinião é algo que iria melhorar imenso a relação com a organização. Por outro lado, a nível do compromisso da liderança, e portanto aqui tem a ver um bocadinho com o que é que é a liderança naquela organização. E mais uma vez também apenas 19% refere que a liderança vê o bem-estar dos trabalhadores como uma prioridade. Portanto, toda aquela questão que nós devemos centrar, enfim, os recursos humanos devem ser, digamos, o centro, não é? Portanto, nós devemos trabalhar com eles. Aqui realmente não há esta perceção da parte dos nossos profissionais. E por outro lado, a questão do incentivo e da orientação. Muitas vezes também se sentem que da parte da liderança não há, digamos, uma visão estratégica e um caminho muito claro sobre o que é que são os objetivos, do que é para fazer, como é que é para fazer. E portanto, às vezes, esta clareza na comunicação e na estratégia também era importante para os profissionais estarem mais envolvidos. E aqui estamos na questão do envolvimento dos profissionais, não é? Portanto, até que ponto é que existe o sentimento de pertença que se fala de tão, é tão importante, não é? Porque muitas vezes a pessoa tem que dar um bocadinho um extra, não é? Tem que acabar por se empenhar, por ter um cuidado, por refletir individualmente para resolver situações do dia-a-dia e, portanto, se não existir este sentimento de pertença, a pessoa estará muito menos disponível para ter essa iniciativa. Portanto, por um lado, a questão da motivação e do prazer no trabalho também é algo que é apenas referido por 45% das pessoas. Em relação ao ambiente psicossocial do trabalho, que está naturalmente associado aos riscos psicossociais do trabalho, temos aqui algumas questões que surgem como um problema e muitas delas têm exatamente a ver com esta questão das pessoas estarem inseridas, serem, por exemplo, haver uma comunicação eficaz em que as pessoas sabem das coisas, em que compreendem, por exemplo, muitas vezes os personagens dizem, ah, mas pedem-me para preencher um formulário, por exemplo, a questão da burocracia é sempre um problema, não é? E, portanto, prestem-me para preencher um formulário e eu não percebo porquê que é para preencher. E, se calhar, dois serviços mandam-me para preencher o mesmo documento e eu não percebo porquê. Ou seja, muitas vezes há aqui uma série de alterações e procedimentos que as pessoas não são informadas e, portanto, acabam por estar muito menos empenhadas em corresponder. E, portanto, esta comunicação será algo importante. E, por outro lado, a percepção de justiça, que os conflitos de organização são resolvidos de forma justa, realmente é algo que só 24% das pessoas é que concordam. Portanto, há 75% ou 76% que considera que não há justiça e a confiança e a justiça também são fatores fundamentais para a pessoa estar bem no seu trabalho. Em relação ao bem-estar psicológico, o que nós chamamos a área da saúde mental, verificamos que também aqui é um dos indicadores que nós vamos ver que é mais preocupante e, portanto, referem que a minha família e os meus amigos dizem que trabalho demais e que sinto-me exausto a cerca de 57% de sinto-se exausto. E, portanto, acho que isto é também importante. E, nomeadamente, a irritação e a tristeza, tudo isto são valores bastante elevados para os nossos profissionais. A nível do ambiente físico, também é um dos contextos importantes para a pessoa sentir que está, consegue desenvolver as suas atividades. Também apenas 74% é que considera que está satisfeito com a qualidade do espaço, em termos de organização, em peso, etc. E também com as condições físicas. Nós sabemos que algumas organizações de saúde já são novas e que têm realmente uma série de condições boas, mas há outras organizações que já são mais antigas e que precisam realmente daqui de melhorar o seu ambiente físico para que os profissionais e os próprios doentes tenham o melhor atendimento. A nível do teletrabalho, portanto, nós sabemos que na área da saúde não foi das áreas que esta questão do teletrabalho surgiu com mais intensidade. No entanto, há alguns serviços que tiveram a utilização do teletrabalho e queremos saber o que é que são as áreas que menos, que mesmo desfavoreceram. E, portanto, aqui no fundo, ser garantido o acesso a meios tecnológicos necessários para a realização do seu trabalho, só 28% é que considera que têm essas condições. Portanto, hoje em dia, numa sociedade que nós cada vez mais queremos utilizar as tecnologias para fazer bem o nosso trabalho e otimizar o trabalho que é realizado, para melhorar a comunicação e mesmo a informação em relação aos doentes, e em relação aos procedimentos, os profissionais terem realmente todas estas condições acaba por ser fundamental. Um componente que este modelo tem e que muitas vezes não é valorizado é a relação da organização com a comunidade. Ou seja, nós cada vez mais sabemos que as organizações estão em contextos comunitários e que esta articulação com os recursos da comunidade, e nós vimos isto na pandemia, que uma das boas práticas foi, efetivamente, os recursos, a relação com os municípios, a relação com as IPSS, a relação com as associações de moradores, as associações locais. Todo este trabalho com a academia, naturalmente, é um trabalho realmente muito, muito importante. E depois também as questões ambientais, as preocupações ambientais, e em relação à igualdade de género e à igualdade de oportunidades. Portanto, esta dimensão acaba por ter estes fatores todos. Portanto, o fator que não está tão satisfeito é que a organização apoia os trabalhadores e familiares em fragilidade. E, portanto, este ponto, muitas vezes as organizações focam-se muito na organização, nos seus trabalhadores, mas nós já percebemos que a saúde e o bem-estar dos trabalhadores está muito relacionado com questões externas, nomeadamente a sua família. E, portanto, se existe alguma situação grave na família, eu vou dar um exemplo, que por acaso não foi no setor da saúde, foi no setor social, em que houve uma, portanto, era uma organização que durante a pandemia muitos dos familiares, dos profissionais, perderam o trabalho. Ou então eram trabalhadores informais e, portanto, acabaram por ficar com uma perda de rendimento muito grande. E as pessoas estavam muito preocupadas porque não havia dinheiro sequer para comer, para as suas familiares comerem. Então, aquela organização deixou que todos os trabalhadores levassem para casa o almoço e o jantar da cantina. E isso acabou por ser fundamental porque as pessoas acabaram por sentir, por um lado, que a organização estava preocupada com eles como pessoas, não só como trabalhadores, mas que se elas estavam, se as suas famílias não estavam bem, elas também não poderiam estar tão bem. E, portanto, no fundo, é este tipo de exemplo que poderá ver que podermos, no fundo, o profissional sentir que vai para além do seu dia-a-dia profissional. Por outro lado, esta questão do equilíbrio vida profissional e pessoal. Hoje em dia agora temos a nova questão da conciliação, que está a várias organizações que estão a adotar, mas continua a haver aqui neste estudo e neste momento grande percentagem de pessoas que não conseguem ter este equilíbrio. E, por outro lado, a questão, e isto é algo muito importante e muito atual para nós falarmos agora, tem a ver com as práticas remuneratórias justas e competitivas face ao mercado, não é? E agora, cada vez mais com esta questão tanto a nível das organizações privadas, públicas, público-privadas, sociais, é importante que esta questão da remuneração também seja tida em conta. Por outro lado, os recursos para a saúde. Normalmente, esta dimensão é aquela que também tem valores bastante baixos e é bom porque é uma área que tem muita potencialidade de ser trabalhada e de se desenvolver, não é? E muitas vezes as pessoas pensam que isto poderá ter grandes encargos para a organização, mas também não é verdade. Se nós recorremos à comunidade, à tal relação com a comunidade, poderá haver aqui sinergias e realmente não ter custos tão elevados para a organização como isso. Então, por um lado, esta questão do incentivar para o exercício ou para comportamentos saudáveis e também a prática da atividade física, ou então proporcionar ações e programas para a adoção de comportamentos saudáveis como a associação tabágica, a gestão de stress, etc. Portanto, tudo isto são fatores que são oportunidades. Numa análise SWOT, podíamos ver isto como oportunidades que as organizações têm para melhorar a saúde dos trabalhadores. Fazendo aqui uma análise agora só das dimensões, para nós percebermos quais são as dimensões que estão mais fortes e menos fortes na área da saúde. Depois, claro que há variabilidade entre organizações. Isto também é importante ver. Embora este estudo, como o estudo é anónimo e confidencial, nós não vamos dizer quais são as organizações melhores e menos boas, mas o facto é que nós conseguimos distinguir, e há diferenças estatisticamente significativas, entre organizações. E isso implica que é verdade que há organizações que, de alguma maneira, conseguem que estas dimensões estejam melhores. E, normalmente, acontece isto do modo geral, que é todas elas estão melhores numas organizações do que noutras. E, portanto, há aqui um perfil que nós podíamos até refletir e pensar, aprendermos com os outros, digamos assim. Mas, realmente, os pontos que surgem mais são a questão da liderança, sempre, e é consistente com vários estudos, a questão da saúde mental, as condições do ambiente físico e, também, a falta de recursos para a saúde. Portanto, estas quatro áreas são áreas que devem ter especial interesse. Outra questão que este trabalho nos faz, e que é diferente dos outros estudos, porquê? Porque, muitas vezes, as organizações já fazem estudo da cultura organizacional, do clima, dos riscos psicossociais do trabalho, da satisfação do profissional, mas este estudo consegue juntar tudo, ou seja, consegue avaliar todas estas dimensões. O questionário é muito pequenino, portanto, é muito curto, e consegue avaliar estas dimensões todas no mesmo momento. O que é que isso permite? Permite ter uma noção de como é que cada uma delas está, mas também permite a relação entre elas. Ou seja, nós conseguimos perceber quais é que se afetam mais, e se nós agirmos numas, naturalmente vamos agir nas outras, não é? E, portanto, nós verificamos que toda esta questão da cultura, das lideranças e do envolvimento do profissional estão altamente correlacionados. E, portanto, há aqui uma forte relação nestas áreas. E, por outro lado, também a questão da comunidade, que muitas vezes é desvalorizada, mas se existir uma cultura da organização de se relacionar e de se aproximar e utilizar os recursos da comunidade, isso também vai fortalecer. E, portanto, são duas mensagens importantes aqui da questão da correlação a isto. Agora, espera lá. O que eu fiz aqui? Qualquer coisa. Ou só aqui. Desculpem lá, mas houve aqui. Um equinócio. Vou fazer outra vez, está bem? Pronto, já está? Tudo bem? Está tudo ótimo. Obrigado. Está tudo bem. Pronto. Então, continuem. Então, agora vimos aqui o índice de risco. Portanto, as organizações, no final dos seus estudos, do seu relatório, recebem um índice de risco. Para conseguir perceber, dentro das várias dimensões, quais são aquelas que estão bem e, portanto, devem continuar a ser investidas. Quais são aquelas que estão amarelas, ou seja, que estão moderadas e, portanto, precisam de um reforço. E quais são aquelas que podem estar a vermelho e, portanto, que precisam de uma intervenção urgente. Portanto, aqui na área das organizações de saúde, nós verificamos que, realmente, a questão da saúde mental é fundamental. Vimos aqueles dados da questão da exaustão e da questão da dificuldade de, muitas vezes, até em relação à família, as pessoas dizerem que está a trabalhar demais e isso afetar a sua vida pessoal. Por outro lado, a relação com a liderança e a questão da cultura e os recursos para a saúde. E, portanto, aqui diria que o foco na liderança, na promoção de recursos para a saúde, nomeadamente recursos para a saúde, muito focados na gestão do stress. Porque, vejam uma coisa, é assim, na área da saúde há determinadas atividades que têm stress inerente, não há volta a dar, não é? Ou seja, trabalhar num serviço de urgência não há volta a dar. É stressante. Agora, as pessoas têm que ter, por um lado, recursos pessoais de gestão de stress, ou seja, estratégias de autoconhecimento, de autorregulação, de estarem atentos a si próprios, de interajuda. Portanto, há aqui uma série de competências relacionais e pessoais que podem ser desenvolvidas e, por outro lado, criar na própria organização um equilíbrio. Porque nós sabemos que, muitas vezes, o intenso contacto com o stress é muito mais grave do que se for em um tempo mais reduzido. Portanto, às vezes, se calhar, os períodos de urgência serem repensados ou verem ali alguma forma das pessoas poderem recuperar, digamos assim, da intensidade do stress. Está vendo? Ou seja, o stress é inerente, mas nós podemos criar condições no trabalho, na organização e no profissional para poder lidar com essa situação de uma forma mais eficaz e mais saudável. A nível das lideranças também é importante perceber o quê? As lideranças têm dificuldades, ou seja, a sua tarefa é difícil, não é? Porque muitas vezes acabam por estar a ser pressionadas por um lado e pressionadas por outro, não é? E é importante que elas próprias também tenham apoio no sentido de desenvolver competências técnicas e pessoais para fazerem o seu trabalho e saberem gerir este stress e esta pressão de uma forma mais positiva, porque muitas vezes é a dificuldade de gerir este stress que faz com que elas às vezes tenham comportamentos menos adequados que os profissionais. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu, que é o que eu encontro muito frequentemente nestas situações, que é a pessoa, a liderança ser pressionada para um determinado objetivo, que não é muito realista, ok? Então, ela não vai conseguir atingir aquele objetivo. Mas se ela estiver a pressionar os seus profissionais para atingir esse objetivo, isso também vai passar a informação de que está a pedir algo que não é realista. E portanto, aqui no fundo, se a liderança tivesse a montante, ou seja, de juntar à administração uma maior assertividade na gestão dos seus objetivos, isso também iria a depois repercursir-se no stress e na forma como vai comunicar com os seus profissionais. Portanto, no fundo, há aqui um trabalho em cadeia que deve ser feito para melhorar no todo. E depois os recursos para a saúde. É realmente as organizações começarem a assumir mais elas próprias e só nos, não é? Nós realmente faz parte da nossa missão, não só prestar o serviço, neste caso, ao cliente, não é? Aos utentes, mas sim também prestar um serviço aos nossos profissionais. Nós devemos cuidar deles, no sentido deles depois poderem efetivamente fazer o trabalho final, que é prestar o melhor cuidado de saúde aos doentes. Até porque viram naquele modelo inicial que, se nós tivermos uma melhor, menos riscos psicossiais do trabalho, os doentes também vão estar mais satisfeitos. Ou seja, uma cultura organizacional que promove menos riscos, promove mais satisfação no doente e mais satisfação no profissional. Portanto, está tudo interligado. Também no nosso instrumento temos algumas questões, como vimos no estudo também anterior, sobre a saúde do profissional. Porquê? Porque já saí e vemos que se o profissional também não estiver com indicadores de saúde dele próprio positivos, isso também se vai repercutir. E, portanto, uma das questões, antes da área da saúde, é a questão do engagement. Muitas vezes se fala desta questão do envolvimento, não é? Da pessoa estar envolvida no trabalho e até que ponto é que isso está associado ao seu ambiente de trabalho saudável. E aqui os nossos dados comprovam, não é? Que efetivamente nós verificamos que existe aqui cerca de 37%, 38% que tem baixo engagement e temos cerca de 20% que tem elevado engagement. E que aqueles que têm elevado engagement têm efetivamente mais, uma percepção mais positiva do ambiente de trabalho do que aqueles que têm menos. Portanto, isto é algo que é importante perceber que há aqui uma relação entre o envolvimento e, portanto, é por isso que é tão importante promover o envolvimento para depois também ter melhores indicadores. A questão do burnout também é algo importante aqui ter em conta, porque verificamos que os profissionais que estão com o burnout, ou seja, no fundo, há três indicadores principais para a questão do burnout e nós dividimos a amostra naqueles que não têm nenhum indicador e naqueles que têm indicadores. E, portanto, temos 64% que têm pelo menos um indicador grave de burnout, o que é importante perceber aqui. E temos 35% que têm os três sintomas. Portanto, não é só um, bem os três. Então, acho que é algo que devemos também ver que é uma questão relevante. E verificamos também, obviamente, que aqueles que têm burnout têm um pior ambiente de trabalho nas várias dimensões do LAPAT. Nós, no questionário, também temos duas perguntas abertas, que é quais são as boas práticas que a organização faz para promover o ambiente de trabalho saudável e o que é que os profissionais gostariam que a organização fizesse. Isto são perguntas abertas, que não são obrigatórias de responder, mas o certo e certo é que a maior parte das pessoas responde, o que é interessante, não é? Portanto, as pessoas, depois de preencherem o questionário, ficam com alguma, de alguma forma de contribuir e de... E, portanto, nós podemos organizar as boas práticas em seis dimensões. As boas práticas nas relações interpessoais, nas dinâmicas sociais, na promoção do bem-estar físico e mental, a nível da organização, do ambiente físico e na promoção de competências. Alguns exemplos que aqui estão, por exemplo, a nível das relações interpessoais é comunicação, refeições partilhadas, espírito de equipa, relação entre as pessoas. Uma das questões muito interessantes que têm surgido nos nossos estudos é que a relação entre colegas no contexto laboral normalmente é um fator de protetor muito grande. Ou seja, tanto foi na pandemia como é para lidar com outras adversidades, nomeadamente dificuldades na relação com a liderança. E, portanto, realmente a relação interpessoal entre colegas é algo que poderá ser promovida. Dinâmicas também sociais fora do contexto de trabalho, portanto convívios da equipa, convívios também organizados pela própria direção para celebrar momentos, às vezes até o aniversário. Ou seja, ver daqui a alguma forma também este cuidado pela individualidade e atividades fora do contexto de trabalho. A nível do bem-estar físico e psicológico, por exemplo, haver trabalho a nível da promoção de saúde na associação tabágica, ginásios e linha de apoio psicológico, a linha de apoio ao Covid e também o acesso à comida de qualidade nas cantinas, que também é algo que é muito focado. A nível da organização, as pessoas gostariam de ter necessidade de maior autonomia, gostavam de ter mais confiança. Por exemplo, as reuniões de equipa têm sido salientadas como algo bastante interessante, ou seja, haver reuniões de equipa onde as pessoas possam partilhar momentos com segurança psicológica, ou seja, momentos em que a pessoa pode partilhar sem isso depois ser devolvido de um modo negativo, não é? E promover realmente este trabalho. O ambiente físico, portanto, a limpeza, a utilização de equipamentos de proteção individual, a adaptação dos espaços físicos e depois também a necessidade de formação a nível, por exemplo, do desenvolvimento pessoal e profissional. Existem algumas áreas em que os personagens se queixam que vão fazer o trabalho e que não têm formação específica. Por exemplo, a um determinado instrumento, ou para um determinado programa, e portanto, que às vezes há dificuldade de executar porque não têm tão à vontade. Acontece que, de qualquer maneira, há um grupo grande de profissionais que desconhece boas práticas, o que acho que também é algo que é sintomático, em que eles dizem, não, não há nada para reportar. Em relação às propostas de melhoria, verificamos então aqui quatro grandes áreas, que é a Organização Liderante da Profissionais e Comunidade, e portanto, um tratamento justo e equitativo dos funcionários. A ver, por exemplo, a questão da creche e dos ginásios para os funcionários. A creche, por exemplo, é muito interessante, nomeadamente atividades de férias, na altura das férias escolares. Portanto, é uma coisa que algumas organizações fazem e costuma ser interessante. A nível da liderança, o respeito na comunicação, resolução de conflitos, reuniões entre a direção e os profissionais com mais frequência, e haver uma motivação por parte das fias, valorizar realmente mais frequentemente. Porque não se esqueçam de uma coisa, esta questão dos incentivos financeiros é difícil, não é? Já vimos que, embora esteja a ser pensado, mas é difícil. Agora, existem uma série de outros incentivos que são fundamentais e que podem realmente melhorar muito o ambiente de trabalho. Seja o elogio, seja algumas regalias que o profissional tenha quando está mais envolvido. Mas aqui também as próprias lideranças muitas vezes dizem que se sentem mal por ter, às vezes, profissionais que sabem que são muito bons, são muito empenhados e têm muita dificuldade em recompensá-los em relação a outros que são menos. E, portanto, devia haver realmente aqui mecanismos muito mais claros e estabelecidos para uma liderança poder beneficiar, de alguma forma, aqueles que são mais envolvidos. A nível dos profissionais, incentivo à prática de exercício físico, por exemplo, workshops de gestão de stress e convívio dos profissionais, com os colegas. E com a comunidade, protocolos ligados à saúde e bem-estar, seguros de saúde e descontos, por exemplo, em protocolos com universidades, com ações de formação, etc. Em suma, devemos ver este ambiente de trabalho de uma forma sistémica, que as lideranças mais motivadas, uma melhor comunicação e a valorização dos trabalhadores surgem aqui como pontos muito importantes. Os profissionais salientam a necessidade de haver atividades promotoras de saúde e bem-estar no contexto laboral e promover mais a comunicação entre os vários profissionais e disciplinas. E isto tem sido muito interessante, porque eu também já estou há muitos anos nestas andanças, e o que verifico é que há cada vez mais uma comunicação entre profissionais e disciplinas. Ou seja, eu como psicóloga tenho tido cada vez mais uma maior facilidade de comunicação com os enfermeiros, com os médicos, com os assistentes, com os técnicos. Portanto, há aqui realmente o maior trabalho em equipa e de parceria que é fundamental. E a saúde mental e o burnout serem pontos prioritários de intervenção. O laboratório, então, uma das últimas iniciativas que tem feito é intervir nas organizações. Portanto, além de fazer a avaliação, faz a intervenção. E, portanto, qual é o trabalho que fazemos? Fazemos o diagnóstico através do instrumento ITS, que tem estes resultados que nós aqui vimos. Fazemos uma devolução à organização, à administração e depois juntos profissionais, se a organização assim o desejar. Depois fazemos um plano de intervenção SMART, ou seja, com medidas muito concretas, mensuráveis, para aplicar num tempo realista. E a vários níveis. Este plano de intervenção tem medidas a nível universal, a nível seletivo e focada. Portanto, universal para toda a organização, seletiva para grupos de maior risco e focada para pessoas que, por exemplo, já tenham três indicadores de burnout e que precisem de apoio mais concreto. Por outro lado, envolvermos sempre os profissionais em todo o processo, portanto, através destes tais grupos focais, que nós chamamos grupos de referência, em que durante o tempo de intervenção na organização vamos sempre reunindo com esses profissionais, que vai desde a administração até a todos os grupos profissionais. E depois fazemos uma avaliação final e um follow-up, devolvendo à organização depois um modelo final com os seus resultados e com, enfim, continuidade e sugestões de continuidade de intervenção. Do trabalho que temos feito já nos permite fazer recomendações para a prática. Portanto, nós temos recomendações a nível das políticas públicas, da organização, da liderança e dos profissionais. A nível das políticas públicas, essencialmente é colocar a saúde e o bem-estar como uma prioridade central nos vários ministérios, não só no Ministério da Saúde, mas em todas as outras áreas, laboral, educação, entre outras. Por outro lado, também a questão do psicólogo do trabalho ser algo mais legislado, digamos assim, porque nós vimos que a questão do stress e do burnout não só na área da saúde está como uma área prioritária, mas partilho convosco que nas outros setores de atividade a questão da ansiedade e do stress no trabalho é sempre um fator que tem a sua necessidade de cuidado. Depois, incentivos e benefícios fiscais para as organizações que sejam promotoras de ambientes de trabalho saudáveis, a conciliação entre a vida profissional e profissional ser realmente implementada, e celeridade e confiança no sistema de mediação e judicial, porque muitas vezes quando as coisas não correm bem, se as pessoas não confiam nesse sistema, acabam por não exercer o seu direito, digamos assim. No caso das organizações terem esta noção de que a organização deve ser vista numa perspectiva ecológica e fazer a avaliação e monitorização, implementar programas de prevenção dos riscos e promoção de competências, identificar e otimizar a gestão das redes e das parcerias com as universidades, associações, empresas, municípios, etc. Regularizar as ações de sensibilização, incluindo a literacia e a saúde psicológica, e por outro lado, o acompanhamento e monitorização, não ser só fazer uma vez, não é? Mas sentir que isto é um trabalho contínuo que tem que estar implementado, tem que estar institucionalizado para ser utilizado de forma regular. A nível das lideranças, colocar o bom estado dos profissionais como uma prioridade na prática dos recursos humanos, formação contínua das lideranças a nível das suas competências, uma liderança baseada na empatia, estar junto dos profissionais, ter uma comunicação fluida e de proximidade, dar voz aos profissionais, recompensar os trabalhadores pelo seu mérito, seja por questões financeiras ou não, consoante pode, não é? E esta questão que eu tinha falado, assertividade junto à administração e direcção para a gestão conjunta dos objetivos e gestão do desempenho com a própria liderança e dos trabalhadores. Porque se este ponto não for justo e realista, tudo o resto vai ficar baralhado, digamos assim. A nível, o profissional também tem que fazer, também tem o seu papel, não é? Portanto, no fundo, colocar o bem-estar e a saúde como uma prioridade da sua vida, não é? Ou seja, nós temos que cuidar de nós e temos que ter em atenção esta questão. Desenvolvimento de competências a nível do autoconhecimento, autorregulação, através de formações ou outras ações, desenvolver o seu trabalho com empenho, profissionalismo e procura de busca de melhoria contínua, formação, relações laborais positivas e de interajuda e, mais uma vez também, assertividade junto da liderança na gestão dos seus objetivos para serem justos e realistas. Portanto, no fundo, só conseguimos ter um ambiente de trabalho saudável e bem-estar no trabalho se tivermos esta noção que nós todos somos um sujeito, mas que está inserido numa organização e que está inserido numa comunidade e tudo isto está interligado e vai influenciar o resultado. Claro que nós não podemos agir em todo lado, não é? Nós, quando volvemos às organizações, vamos junto com elas estabelecer prioridades, não é? Por exemplo, a curto prazo, mas existem prioridades a curto prazo, a médio prazo e, portanto, deveremos integrar todos estes conhecimentos. Portanto, as ideias principais a reter é que para nós termos um bem-estar e uma saúde mental a nível pessoal, temos que ter estas questões que a OMS defende, relações positivas, uma participação, uma capacidade de adaptação às novas situações para conseguirmos realmente funcionar nos vários contextos e nos nossos papéis como profissionais, como pais, como mães, como pessoas e como cidadãos. E, portanto, tudo isto deve ir no mesmo sentido. Essencialmente, acho que era esta informação que vos tinha dado. Tem sido muito gratificante o trabalho que temos feito. Tem sido muito gratificante ver a abertura que as organizações e os profissionais têm. É completamente diferente. A questão da pandemia, se teve alguma coisa boa, foi isto, não é? Portanto, quando eu falava há quatro anos atrás destas coisas, as pessoas, ah, isso não interessa, não valorizavam, não é? E, portanto, agora efetivamente já vejo uma valorização das pessoas. E agora temos que pensar todos em conjunto quais são as prioridades, cada organização tem as suas, segundo a sua cultura, segundo a sua missão, mas quais são as prioridades? O que é que vamos fazer? Quem é que vai fazer? O que é que vai fazer e como? Quais são as barreiras? E quais são as boas práticas e aprender um bocadinho com os outros e com aquilo que tem sido feito, tanto a nível nacional como a nível internacional? Nós, no manual de boas práticas que vamos apresentar no dia 16, temos também algumas boas práticas internacionais, temos boas práticas nacionais, e, portanto, assim também podemos incentivar, e vai ser uma ferramenta que as organizações poderão ter como base e como sustento para depois delinear e implementar práticas nas suas empresas e organizações. Muito obrigada. Acho que conseguimos cumprir os tempos. Muito obrigado. E agora temos um pouco para refletir e debater estes dados. Muito obrigado, professora Tânia. Foi efetivamente uma excelente apresentação. Acho que traz-nos dados, como disse no início, muito interessantes e alguns deles muito preocupantes, não é? E obrigado também por ter cumprido o tempo, porque também nos ajuda aqui na organização. Eu julgo que ficaram, ao longo da sua apresentação, ficaram aqui patentes várias preocupações com o bem-estar no trabalho, principalmente relacionadas com a parte dos recursos, sejam de tempo, sejam físicos, associados à prestação de trabalho no local, do compromisso das lideranças. E da forma, mais do que o compromisso, se calhar, da forma como as lideranças comunicam com os diferentes níveis da organização, eu julgo que os resultados, pergunta à pergunta, permitem iniciar que existem problemas de comunicação. E também a questão do bem-estar mental e a situação do burnout, quando reconhecemos que 35% dos funcionários estão a trabalhar com três sintomas graves de burnout, estamos a trabalhar para além da linha vermelha, não é? Portanto, é uma proporção muito significativa. Portanto, acho que, por mais não fosse, por aí qualquer intervenção será necessária e bem-vinda. Para mim, também ficou patente, para mim, pelo menos, alguma dúvida sobre o impacto do teletrabalho. Não parece claro, tudo bem, as questões eram relativamente poucas, eventualmente terão de ser abordadas e mais especificadas mais à frente, mas não ficou claro qual é a relação do teletrabalho com o bem-estar percepcionado pelo funcionário relativamente ao trabalho. Mas, olha, posso interromper? Sim, sim, faça o favor. É só para dizer, nós neste momento estamos a fazer um artigo só sobre o teletrabalho. Portanto, ou seja, focámos as pessoas no teletrabalho e estamos a analisar o grupo que está em teletrabalho, aquele que não está em teletrabalho e aquele que está em regime misto. E, portanto, os melhores são os que estão em regime misto. Ou seja, portanto, aqueles que têm um ambiente de trabalho mais saudável são aqueles que têm a situação híbrida. Claro que não é só em relação aos personagens de saúde, tanto aqui é em relação aos personagens do modo geral, mas depois, quando sair o artigo, eu mando, mas estamos já a estudar especificamente só essa questão. Atrevo-me a concluir aqui ou tentar uma justificação, que é o facto das pessoas poderem sentir maior autonomia na forma como geram o seu trabalho, também contribui para que tenham uma percepção mais positiva sobre a forma como o executam. Mas depois também só estar em teletrabalho também não é bom, porque a pessoa perde o contato com os colegas. As pessoas também não gostam de estar só em teletrabalho, nem gostam de ir para lá todos os dias. O ideal é conseguir ter aqui uma flexibilidade. Fico à espera do artigo, que acho que vem com matar aqui bastantes falhas de conhecimento ou de percepção relativamente a esta dimensão. Mas acho que também fica aqui algo, pelo menos um ponto positivo, que me parece, e de esperança relativamente a esta área, tem a ver com o facto de parecer que os profissionais estão envolvidos com a própria organização. não transparece dos resultados um alienamento, um afastamento do profissional relativamente à própria organização. E que se sentem relativamente confortáveis com a execução das suas tarefas, pelo menos fazem uma autoapreciação relativamente positiva. Eu não sei, e antecipo, que estes resultados possam decorrer da forma como, principalmente na área da saúde, da forma muito hierarquizada como o setor está organizado e como o trabalho é prestado. Existem equipas muito hierarquizadas, muito rígidas, e isso ajuda a que a tarefa, a execução da tarefa, fique bem delimitada. E por essa via, a forma como o profissional percepciona o desempenho das suas tarefas é facilitar, porque existe um balizamento, um balizamento... Portanto, de uma forma muito resumida, é aquilo que me parece com o meu par conhecimento nesta área, é a leitura que eu fiz destes resultados e atrevi-me a sistematizá-los e a partilhar consigo. Não sei se disse alguma... 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 Eu só acrescentava aí os colegas também, ou seja, a questão das relações interpessoais laborais também surge como um fator protetor. Isso também é bom, porque se dermos oportunidades para que as pessoas consigam desenvolver este trabalho em equipa, ter confiança uns nos outros, poderem estar momentos fora do contexto de estresse e de trabalho juntos, isso acabaria por fortalecer as equipas. E também é um facto... Existe também uma perceção, não é? Existe uma perceção favorável relativamente à dimensão equipa, não é? Ou aparentemente os resultados... Sim, concordo, sim. Nós não temos aqui muitas perguntas da audiência. Eu convidava a quem tiver algumas questões a fazê-las. Eu tinha aqui algumas questões que me foram surgindo quando eu estava a preparar aqui esta sessão. obviamente eu vi a apresentação com os dados, não vi as suas explicações, a sua argumentação, responderam muitas das questões que eu aqui tinha. A primeira estava relacionada com a possibilidade de nós compararmos os nossos resultados a nível internacional. Já percebi, pelo menos na área do bem-estar, já percebi que já nos adiantou que a tradução está em processo de validação para ser aplicado um instrumento noutros países. Espanha, Itália, se não me falha a memória. Itália, Inglaterra e United States e qual é? Espanha, Itália... E França. Já se entende. E, portanto, com o mesmo instrumento seguramente conseguiremos comparar com a maior fiabilidade. É capaz de ter alguma perceção relativamente ao nível do bem-estar no trabalho noutros países, ainda que não seja com este mesmo instrumento. Não sei se tem alguma informação que possa partilhar. Se nós comparamos bem, se comparamos mal, se estamos abaixo da média, se estamos acima, pode parecer muito redutor, mas é importante perceber como é que nos comparamos com outros países. Não sei se tem a... Sim, assim, com este ambiente de trabalho tão global não temos, mas a OCDE tem um relatório que é o Work-Life Balance e que nós estamos no meio da tabela. Portanto, não estamos completamente mal, mas temos país... Normalmente até é estranho estes resultados, porque os outros estudos revelam que os países nórdicos têm todos mais felicidade no trabalho, portanto têm mais felicidade de uma perspectiva global, têm mais qualidade de vida, mas este estudo da OCDE diz que o primeiro é a Itália, os melhores coletivos... Itália, Dinamarca, Noruega, Espanha, depois a Suíça e a Alemanha, mas pronto, ou seja, a Dinamarca, a Noruega, a Suíça e a Alemanha a gente já estava à espera. Agora a Itália e a Espanha normalmente costumam estar connosco, portanto, ou seja, no grupo dos países mediterrâneos. Portanto, acho que era interessante, se bem que o problema destes dados da OCDE é que são sempre só um score total, não é? E portanto, a gente às vezes não consegue... Se bem que eles depois reorganizam por áreas, se formos consultar, mas acho que devíamos analisar e perceber o que é que a Itália e a Espanha que têm... Porque é assim, o que é que acontece em relação aos países nórdicos? Há realmente, em termos laborais, duas grandes características. Uma é o respeito pelo equilíbrio pessoal e trabalho. Ou seja, uma pessoa num país nórdico chega às quatro da tarde e não se vai embora, vão lá perguntar, olhe, mas o que é que está aqui a fazer? Não é? Ou seja, a pessoa... Não é como cá que as pessoas ficam até às nove, dez... Não, não é? Portanto, há ali realmente um esforço muito grande desta conciliação. E por outro lado, a questão da relação hierárquica é um bocadinho diferente. Ou seja, nós aqui ainda temos uma situação hierárquica muito estabelecida, não é? Em que esta questão da liderança... E nos países, na hora que maior parte dessas organizações têm umas relações mais horizontais e portanto também que tiram um bocadinho este peso, tanto da pressão sobre o líder como também a questão dessa relação. Normalmente... Mas a Itália e a Espanha são como nós, não é? Ou seja, também têm essa questão hierárquica e também em termos dos salários nos países nórdicos os salários também são maiores no absoluto, mas também são maiores relativamente e portanto... Enfim, gostava de perceber melhor este resultado de Itália e Espanha neste índice, mas é os resultados mais fidedignos que nós temos. Porque depois temos algumas empresas que fazem estudos em vários países, mas não... Mas quer dizer, são empresas, não é? Que fazem o estudo, a empresa comercializa e portanto já têm assim um bocadinho... Já não são tão, digamos, tão isentos para analisar. Mas pronto, aquele que eu encontrei que tinha assim mais... Porque eu também quero discutir os dados do laboratório, não é? Com os resultados internacionais e este foi aquele que eu encontrei que era mais fidedigno. Mais aproximado. Eu admito a questão do... O ambiente de trabalho obviamente é influenciado pelas características individuais, pelas características sociais, pelas características familiares de cada um dos... de cada um dos trabalhadores e de cada uma das pessoas, não é? E pelo seu contexto extralaboral, se posso resumir assim. Nós estamos a passar obviamente numa fase de dificuldade económica, é inegável e presumo que nos próximos tempos por essa via também não sejam fáceis ao nível do ambiente de trabalho. Os fatores externos, as condições económicas, as dificuldades familiares pesarão ou aportarão para a organização um conjunto de dificuldades acrescidas. Teremos alguma noção da dimensão deste efeito das condições não é potencialmente mensurável porque existem demasiados fatores de mediação do efeito ou da causa e da consequência. É algo que a mim me deixa com algumas questões. Pronto. É assim, os nossos dados o que permitem a ver são duas coisas já. Três. Uma, a questão das pessoas que têm menos polaridade e menos recursos económicos normalmente sofrem mais. Ou seja, acabam por ter um maior impacto destas situações. Portanto, nas organizações as pessoas que tiverem recursos mais baixos. Ou seja, são aquelas que vão sofrer mais impacto com esta subida de preços e com esta, enfim, com terem menos flexibilidade financeira para fazer face a esta situação. Por outro lado, as pessoas que têm menos escolaridade também porque muitas vezes estão associadas a mais baixos rendimentos e que porque muitas vezes também têm menos recursos para aceder a alternativas e a apoios também. Pronto. Outro problema, as mulheres. Mais uma vez, esta questão da igualdade de género não há meio, não é? E portanto, as mulheres têm duas questões. Por um lado, acabam por ser as primeiras a ficar sem trabalho. depois são aquelas que depois têm de conciliar mais atividades. Portanto, no fundo, já identificávamos aqui três grupos que vão estar em maior risco e que por isso deveriam as empresas ter um bocadinho mais de atenção para com estas pessoas. Por outro lado, uma coisa que nós vimos interessante é que nos nossos resultados as pessoas que têm formação superior e responsabilidades maiores são as que elas que têm mais estresse e bernalto. Portanto, ou seja, esta questão do estatuto socioeconómico é má para umas coisas mas não é tão má para outras. E portanto, nesta questão da responsabilidade e do estresse e bernalto provavelmente devemos ter mais atenção aos profissionais com mais formação, com mais responsabilidade. Depois há outra coisa que nós aqui não falamos muito mas é a questão da violência no trabalho mas que é importante também falar porque quando estas situações aquecem, ou seja, quando as situações de crise ficam mais complicadas, há tendência tanto no contexto laboral pelos colegas e chefias como pelos doentes haver um maior enfim, mais irrabilidade não é? Mais impulsividade e haver mais problemas a este nível. Portanto, mais uma vez esta questão deveria ser prevenida porque as pessoas estão mais desesperadas as pessoas quando vão ao hospital se calhar muitas vezes já vão em situações já muito já muito graves não é? Porque já acumularam muitas situações já estão muito desesperadas e isso pode levar a que a sua atitude seja mais desadequada e isto vai criar também grande stress nos profissionais. Portanto, eu penso que devíamos antecipar isto e também de alguma maneira por um lado dar formação aos profissionais para se protegerem para saberem gerir os conflitos para não deixarem subir uma escalada de agressividade portanto, há várias técnicas para nós conseguirmos evitar que a coisa chegue lá e depois quando a coisa chega lá quais são os procedimentos para salvaguardar também a segurança dos profissionais. Eu tenho a percepção que nos últimos anos tem existido nesta área da acção da ofensa verbal ou física tem existido alguma preocupação em algumas implementações e algumas medidas julgo que as outras dimensões essas ficaram mais desprotegidas não quer dizer que tenham sido suficientes não têm esses elementos. Relativamente à intervenção também me surge aqui uma questão que é se eu tenho um problema de liderança devo deixar à liderança da organização o ONU de encontrar os mecanismos de desenvolver a cultura organizacional o bem-estar no trabalho o desenvolvimento da saúde dos seus profissionais quando a própria liderança é ela própria um fator de potencial diferença nos resultados do bem-estar ou se devo adotar medidas mais centrais eu tendo a acreditar com o bom senso que as medidas locais tendem a produzir um efeito mais imediato mas tendo também tendo a acreditar que a implementação de medidas locais sofrem por regra mais barreiras a serem implementadas porque as pessoas conhecem-se porque existem aqui algumas dificuldades alguns status quo que vai ser sempre posto em causa não sei se nem pronto é assim o ideal dos ideais é as duas coisas como já vimos termos os vários níveis a interagir o que é que nós verificamos uma liderança uma pessoa que está na área da liderança hospitalar deve ter por si só formação uma formação não é pronto agora o que é que já percebemos que às vezes essa formação não está a ser suficiente porquê temos que perceber porquê e então há três grandes motivos para isso acontecer motivo um o profissional não quer saber o que é raro ou seja há uma porcentagem de profissionais que não querem saber depois a maior parte deles tem naturalmente essas competências e portanto é um bom líder não é um chefe é um líder as pessoas muitas vezes dizem-me assim eu não quero um chefe eu quero um líder e um líder é uma pessoa que envolve é uma pessoa que ouve é uma pessoa que toma decisões baseado no que os outros também dizem portanto é uma pessoa que consegue envolver a equipa nesse processo e depois há aqui um conjunto de pessoas que por alguma razão naquele contexto não está a conseguir pôr em prática as suas competências técnicas e isso poderá ter a ver ou com uma situação pessoal porque o líder também é uma pessoa e portanto está com problemas pessoais e com problemas seus e portanto aí poderá ter precisar de um apoio a esse nível ou então tem uma equipa que por exemplo imagina é uma equipa que já tinha uma chefia anterior há muitos anos e estava habituada a uma determinada dinâmica e agora tem dificuldade em aceitar uma pessoa nova sei lá há várias situações depois mais específicas que precisariam do que nós chamamos um coaching de liderança ou seja haver ali um acompanhamento muito específico daquela pessoa na sua pessoa nas suas características e na sua equipa e haver aqui um ajuste entre os objetivos entre as características da liderança e entre as características da equipa e às vezes são duas ou três sessões ou seja é uma coisa que não é assim nada tão pesado mas que ajuda a interromper uma dinâmica desfuncional que depois vai tipo efeito bola de neve não é? vai acabando por pronto haver uma diretriz mais global ajuda a enquadrar depois as medidas locais portanto porque se não às vezes as medidas locais se não tiverem o enquadramento mais geral adiam-se acabam por não acontecer porque não sei o quê não é? portanto há ali uma série de entraves portanto acho que o ideal é as duas coisas porque também sei uma coisa às vezes há medidas globais que não são implementadas localmente portanto tem que haver aqui estas duas coisas tanto de cima como depois no local eu deixaria aqui uma última questão deixamos aqui com o apetite aberto relativamente às próximas iniciativas do LabPAT no próximo dia 16 vai já haver a apresentação do relatório potenciais follow-ups deste instrumento em Portugal potenciais ajustamentos à área da saúde que é a área que nos preocupa a nós administradores hospitalares demais o que é que nos pode deixar sobre sobre isso para os próximos próximos eventos nós temos aqui duas linhas que acho que fazem todo o sentido para a área da saúde uma é que estamos a implementar este ano em centros de saúde e agrupamentos portanto neste momento estamos a testar e os vários tipos não é? portanto há vários tipos porque por exemplo uma das questões que nos surge é que se por exemplo a questão da remuneração do contrato se vai fazer algum efeito em todas estas questões também a questão de o trabalho nos serviços nos cuidados de saúde primários é diferente a nível das urgências portanto tem outro tipo de stress que diferente mas depois há uma maior proximidade portanto há outros fatores e tanto daqui a um ano teremos dados sobre esta questão que eu acho também interessante porque depois podemos comparar mas também estamos a continuar a recolher dados em hospitais portanto vamos ter dados de 2022 2023 com hospitais e com centros de saúde e vamos poder depois comparar estes dados o que acho que é interessante para perceber o que é que são as semelhanças e o que é que são as diferenças não é? pronto por outro lado estamos muito preocupados com os profissionais mais novos ou seja com a nova geração de profissionais tanto a nível da entrada no mercado de trabalho como a adaptação e integração porque vocês já devem todos ter reparado que a nova geração tem uma atitude face ao trabalho completamente diferente eu uma vez contaram uma situação que eu achei que era mesmo muito elucidativa deste panorama não é? portanto imagina que era um médico que tem agora os seus 60 e tal anos quando ele era interno se lhe dissessem que havia uma operação espetacular raríssima às 6 da tarde de um dia mesmo que não estivesse no horário de trabalho ele ia a correr e queria muito participar naquela naquela intervenção não é? depois um profissional que tenha agora os seus 50 anos surgiu depois uma altura que havia muito da questão da questão financeira não é? portanto o profissional diria é uma área assim tipo cardiologia uma área que dá que é valorizada economicamente se é uma área que não é não me interessa hoje em dia um interno diz assim a operação é às 6 eu saio às 5 olha há de haver outras oportunidades eu vou para o meu surf vou para a minha vida não é? e portanto eu acho que isto é realmente um exemplo muito interessante como as gerações mudaram e a sua atitude face ao trabalho não quer dizer que eles não façam muito bem o seu trabalho e que sejam muito empenhados no momento em que estão a trabalhar mas realmente valorizam muito a sua vida outra não é? fora do trabalho e portanto as entidades empregadoras e as administrações hospitalares têm que perceber que isto está a acontecer outra questão é também a diferença de esta questão da hierarquia para os profissionais novos é diferente ou seja aquela diferença que os profissionais tinham de outros profissionais hoje em dia também já não é assim não quer dizer que seja falta de respeito mas há mais igualdade a este nível e portanto acho que este ano vamos estudar os profissionais jovens e tentar perceber como é que portanto e também estamos à procura de parceiros neste estudo porquê? porque queremos envolver universidades por causa da formação ou seja queremos perceber se a formação que é dada nas universidades prepara efetivamente os jovens para o mercado de trabalho quais são as suas expectativas de um ambiente de trabalho saudável e depois também termos uma parte qualitativa junto de administradores hospitalares junto de diretores clínicos no sentido de ver qual é a percepção que eles têm e até que o ponto é que eles conseguem encaixar digamos assim estas novas necessidades das gerações e portanto estamos a desenvolver este projeto e portanto espero que também para o ano tínhamos dados a ser um desafio é um desafio é um desafio geracional e de organização para o sistema que vai ser muito pertinente para o próximo tempo entretanto ia lhe pedir mais dois três minutos do seu tempinho ainda temos aqui uma folga caíram aqui duas perguntas de quem está assistindo em casa da Ana Isabel Paz eu acho que esta questão acabou por ser respondida também já parcialmente por si se considera que a promoção do bem-estar deveria ser aplicada nas instituições públicas como um todo e não em pequenas iniciativas acho que estivemos a falar aqui um pouco isso deveria ou não ser um critério de avaliação do desempenho dos próprios hospitais da própria organização mas eu gostava de responder porque assim ponto um uma das coisas que nós dizemos sempre é que fazer ações abusas é bom para sensibilizar que são as tais ações universais mas não são suficientes ou seja a gente falar sobre o tema é importante para sensibilizar as pessoas para as pessoas estarem mais atentas mas não se esqueça que para a gente mudar precisa ter o conhecimento mas também precisa ter a competência e a motivação e portanto se nós só trabalharmos o conhecimento não vamos por uma desimudança portanto acho que esta questão deve ser deve haver ações mas estas ações devem estar institucionalizadas devem fazer parte de um plano estratégico a médio prazo com um plano estratégico de ações a curto prazo a nível anual por exemplo em que tem várias ações universais focadas e específicas com todas elas terem o mesmo objetivo e não necessariamente só haver um workshop daquilo um workshop daquilo outro portanto haver aqui realmente uma questão integrada acho que é fundamental Entrou com um bocadinho naquilo que eu tinha ainda há pouco também questionado que era sobre as medidas a nível local as medidas a nível central acho que se complementam as perguntas e há também uma pergunta um bocadinho mais metodológica da Bruna Fienges que pergunta quais são os sintomas do barnauto que foram considerados nas questões relacionadas com o barnauto portanto se foram a questão da tristeza da irritabilidade e do cansaço do cansaço extremo portanto estes três indicadores na literatura são aqueles que no seu conjunto portanto ou seja quanto mais no seu conjunto pior não é mas que também isoladamente num determinado nível de corte acabam por ser prejudiciais para o funcionamento das pessoas E aferidos através da auto-perceção sempre Exatamente esta escala é uma escala de auto-preenchimento e portanto é só que é um estudo anónimo e confidencial em que as pessoas portanto nós não sabemos quem é que é a pessoa e quando reportamos o relatório ou seja a entidade nunca fica com a base de dados e quando nós reportamos o relatório nunca identificamos nada que possa portanto nenhum valor que possa identificar uma pessoa individual fazemos sempre análises de grupos quanto muito comparamos as mulheres com os homens mas tem que haver sempre pelo menos 30 sujeitos de cada grupo imagina só há uma mulher não vamos comparar aquela mulher com os homens portanto temos este cuidado de modo a que haja segurança completa e confidencialidade nos dados Ótimo e assim sendo eu julgo que já não há mais nenhuma questão não por responder e se calhar daria por terminado não sei antes obviamente agradecer mais uma vez a sua amabilidade a sua disponibilidade a forma clara como nos apresentou o trabalho que tem desenvolvido e não sei antes também lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido que acho que é muito útil e espero que tenha agora os frutos devidos com a publicação do relatório muito obrigado é meu nome e não me dá a APA agradeço também muito agradeço muito a oportunidade também quero felicitar a APA por este trabalho e todo o trabalho que desenvolve e disponham sempre acho que o trabalho entre organizações é fundamental e portanto quero queria muito continuarmos a colaborar esperemos com certeza muito obrigado excelentes trabalhos obrigada até bem obrigado a todos que nos assistiram obrigado tchau